Vai começar então o treinamento personalizado, scan. Vamos embora. Corrida até a pedra. Acelera. Vai. Acelerou. Parou. Respira um pouquinho. Vira. Vira. Outro lado. Atenção. Acelerou. Vamos nessa. Corrida. Caminha. Isso. Vamos agora à segunda etapa. Corrida sob pedra. Pulo sob pedra. Atenção. Correu. Pulo. Boa. Respira. Respira. Isso. Segundo pulo. Respira. Acelerou. Pulo. Boa. Vamos agora. Treinamento. Salto de pedra em pedra. Devagar. Vamos começar por aqui. Calma. Calma. soltar as três pedras. Soltar as três pedras. Acelera. Pula. Pula. Boa. Muito bem. Agora natação. Agora natação. Vamos nadar. Até ali os juncos. Correu e pulou. Vai. Acelera. Mantenha o ritmo. Respira. Está chegando. Está chegando. Aí. Respira. Calma. Calma. Respira. Isso. Dá uma olhada na paisagem. Vamos em cima dessa pedrinha. Agora treinar. Socos. Aqui. Equilibra. Preparado. Bora. Soco. Um. Dois. Três. Acelera. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sobe a guarda. Sobe a guarda. Sobe a guarda. Loqueia. Vai. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Sobe a guarda. Loqueia. Isso, vai Mais forte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sobe a guarda, rapaz Quer levar soco na cara? Sobe, fecha a guarda Isso Última vez, vai Boa, tem que melhorar o ritmo Tem que melhorar esse condicionamento físico Legal Caminha Calma Vamos dar mais um tiro lá Acelera Bora Mantenha o ritmo Não olha pro lado Isso, descansou Toma um banho agora, dá um mergulho aí pra dar uma esfriada Isso Respira Respira Aí, dá um soquinho aí na água pra soltar o braço Isso Isso Valeu Bom treino, hein Tchau 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 Obrigado.